Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas em Itabirinha. A polícia montou uma operação com o objetivo de prender os principais envolvidos na associação para o tráfico de drogas na cidade. A guarnição realizou abordagem no bairro Por do Sol. Foram apreendidas duas barras de maconha, pesando aproximadamente 3 quilos, uma pedra grande de crack, papelote de cocaína, balanço de precisão, faca e embalagem para preparo dos entorpecentes. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos, né? É, até em Itabirinha, né?